10h30. Agora a gente passa a conversar aqui no Manhã Bandeirantes com o doutor Marcelo Favese Porto, que é vice-presidente da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul. O tema é a questão da mortalidade neonatal, por um fato bem peculiar. Peculiar não, né? Um fato bem específico, né, doutor Marcelo? Bom dia para o senhor. O senhor, haverá inclusive um debate em torno da questão do problema da reanimação neonatal, uma necessidade que se tem de ter equipes bem preparadas para isso. É, na realidade é o seguinte, já desde o início da década de 90, a Sociedade Brasileira de Pediatria tinha, à época, um curso que era um curso chamado de reanimação neonatal. Esse curso cresceu e hoje ele, na verdade, é um programa de reanimação neonatal, que é, para tu terem uma ideia, o segundo maior programa de reanimação neonatal do mundo, que o Brasil dispõe. E nós aqui na Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, que somos uma filiada da brasileira, nós temos esse braço do programa de reanimação neonatal aqui. Qual é o objetivo disso? É treinar todos os profissionais que estejam envolvidos, de alguma forma, com nascimento, para evitar o que se chama de asfixia. Quer dizer, o que se sabe? Que um profissional bem treinado, ele reverte a maior parte das situações em que o neném poderia ficar, ou morrer, ou ter sequelas muito graves, né? No momento do parto. No momento do parto. Existe um conceito que é o chamado Minuto de Ouro. Então, hoje a gente tem um slogan que é o primeiro minuto é de ouro. Porque dentro desse primeiro minuto é que está a grande ação que tanto o pediatra ou quem estiver atendendo aquele neném ao nascimento tem para agir para evitar sequelas maiores em relação a problemas do parto e uma série de outras questões que podem estar acontecendo com o recém-nascido. Aquela história do tapa na bunda, para fazer chorar, como é que se enquadra nisso? Aquela história do tapa na bunda, ela é meio folclórica, na verdade, né? Mas, assim, não deixa de ser um tipo de estímulo para que o neném respire, né? O que que se sabe, assim, em torno de 10% dos neném, quando nascem, precisam de algum tipo de auxílio da gente para respirar. Sim. Então, um em cada 10% dos neném que nascem vão precisar de algum tipo de auxílio para iniciar a respiração. O tal do tapa na bunda não deixa de ajudar um pouco, mas ele não é a única coisa que vai resolver o problema. É usual ainda? Não, ele praticamente não existe mais. Ele é feito em novela e ele é feito por quem não sabe os procedimentos corretos de reanimação. É chamado de... Essa questão, desculpa te interromper, mas essa questão da asfixia, ela é uma coisa tão grande que hoje a gente tem o seguinte, em média, 13 nenéns morrem por dia no Brasil por problemas relacionados à asfixia. Essa asfixia, só para ver se eu entendo, essa asfixia é a incapacidade de... A falta de oxigênio, a grosso modo é a falta de oxigenação nesse momento próximo de nascer. Pela incapacidade de modificar o sistema, ou seja, de dar a primeira aspirada, seria? É mais ou menos isso, porque na verdade o que acontece? Ou aconteceu alguma coisa naquele período próximo do nascimento, ou o neném está com algum tipo de infecção, que é uma das causas mais comuns de asfixia hoje nos nossos nenéns aqui no Brasil. Falta de cuidado pré-natal, que levam que no momento do parto o neném nasce em condições ruins. Só que hoje, desses 13 que morrem, esses 13 não têm nenhum tipo de malformação, nenhum tipo de problema mais grave que o levaria à morte. Certo. Portanto, eles não precisavam morrer. Faltaria apenas um socorro adequado. Exatamente. Bastaria ter uma soma de coisas, assim, que ter um pré-natal bem feito, e especialmente de ter um pessoal treinado para reanimar o recém-nascido no momento do nascimento. E isso faz uma diferença monstruosa. A gente tem uma redução de praticamente 50% dessas mortes só pelo simples fato de ter pessoal treinado. Qual o percentual de mortes que o senhor falou que existe em função disso? São 13 recém-nascidos por dia no Brasil. No Brasil. Mais ou menos um a cada duas horas. E tem ideia do número de recém-nascidos por dia no Brasil? Para a gente ter uma estatística, mais ou menos de milhares central? Eu posso te dizer o seguinte. No Brasil, nós temos hoje em torno de 300 mil nascimentos vivos por ano. Certo. Então é só calcular ali. É um número bastante expressivo. Sim, com certeza. Nossa, divididos por 365 dias, olha, vai dar 821 por dia. Desses 821, dá 13. 13 falecimentos em função dessa falta de capacidade, às vezes, de dar o primeiro atendimento, então. Exatamente. Seria possível reduzir pela metade. Não é um programa de... Hein? Seria possível reduzir pela metade apenas com essa qualificação que o senhor falou. Só com treinamento adequado. E esse treinamento, hoje que existe, dentro desse programa de reanimação, nós temos um curso para treinar médico, um curso para treinar profissionais, no geral da saúde, aí entra enfermeira, fisioterapeuta, todo mundo que estiver ali. Existe um curso para arteiras, inclusive. Tem curso para atendimento de recém-nascidos prematuros, porque hoje a gente trabalha cada vez com prematuros menores, né? Claro. E, além de tudo, existe um curso para transportar o recém-nascido para uma unidade de maior complexidade, se for o caso. Então, esses cursos todos é o que hoje se chama de programa de reanimação da Natal na Sociedade Brasileira de Pediatria. Sim, algo bem mais amplo do que simples, né? Sim, é muito amplo. É amplo, são cursos de imersão teóricos e práticos, né? Que a gente faz o profissional treinar a situação real de nascimento. A gente usa o manequim, usa todo o equipamento que precisaria em sala de parto, né? E a sociedade... Aí muda a realidade. O que a gente observa é que todos os locais que a gente fez o curso, fez o treinamento, os resultados foram muito positivos. E ele é voltado para quem? Para auxiliares, técnicos de enfermagem? Ele é voltado para todo mundo que se envolver. É o que eu estava falando antes. A gente tem um curso, que é o que mais é mais utilizado, na verdade, que é o curso de treinamento para médicos, que tanto treina pediatras como treina não pediatras, né? Esse ano a gente conseguiu um feito fantástico de treinar quase que a totalidade dos residências de pediatria do Estado. E tem, além do curso de treinamento para médicos, a gente treina todos os outros profissionais que estiverem de alguma forma envolvidos com o atendimento. Porque mais do que ter uma pessoa treinada, o ideal é que a gente tenha uma equipe treinada. Doutor, a gente ainda tem muitos e muitos casos de nascimentos fora dos hospitais, né? Do que a gente está acostumado. Como é que fica isso? Como é que... Bem, aí tu prepara quem? A parteira? Existe ainda a figura da parteira que atende em casa? Olha, no Rio Grande do Sul, muito pouco, né? No Norte e Nordeste do Brasil, muito mais. O curso para parteira no Rio Grande do Sul, ele praticamente não funciona, embora ele exista. Mas o curso... Assim, isso no Norte e Nordeste do Brasil, ele funciona a pleno, né? Porque a figura da parteira é uma figura muito prevalente ainda fora daqui. Sim. O Rio Grande do Sul existe, mas não é tanto assim. Olha, eu cansei de fazer reportagens aí de policiais militares, aí no exercício da função, socorrendo a grávida, tendo que fazer o parto em uma viatura, né? Até para eles seria importante algumas noções mais técnicas, né? Claro que sim. Sem dúvida nenhuma, né? Claro que sim. Porque às vezes são procedimentos muito simples, mas que mudam a história daquele nenê, a história daquela família, né? A gente imagina sempre que as coisas são muito complexas, assim, que tu vai ter que fazer coisa que, bom, só médico muito bem treinado vai conseguir fazer, o que não é a realidade. Sim. A realidade, assim, aquilo que a maior parte dos nenês exigem são procedimentos muito simples, mas que exigem treinamento. Pois é, o corte do cordão umbilical, isso aí tudo envolve, para a gente que não é no dia a dia, parece algo extremamente arriscado e complexo. Eu não sei se eu teria coragem de tomar uma providência num momento desses, né? É. Às vezes parece bem mais difícil do que na realidade é. Pois é. E para se inscrever, para fazer um curso desses, como é que fazem? Não só as pessoas que trabalham na área de saúde, mas também, daqui a pouquinho, eu acho que até algum órgão público aí que precisa qualificar seus funcionários, né? É, sabe que, na verdade, a gente, há alguns anos atrás, a sociedade que já fez no Rio Grande do Sul fez uma parceria com a Secretaria de Saúde, né? E nós treinamos diversos profissionais no Estado. É que essas coisas são muito lentas, né? Na renovação, por parte do Estado, né? Mas eu acho que o órgão que poderia centralizar isso aí, seria, sem dúvida nenhuma, a Secretaria de Saúde do Estado. Dentro dos municípios, né? Sim, nos postos de saúde, né? Porque, na verdade, nós temos instrutores pelo Estado inteiro. Certo. Então, a gente conseguiria treinar, praticamente, os profissionais do Estado, né? Os treinamentos acontecem aonde? Eles acontecem, boa parte deles, dentro da sociedade de pediatria. Eles podem acontecer em cada hospital, a gente já treinou na Unimed, no interior. O instrutor pode se deslocar, por exemplo? Claro que sim. E aquilo que eu te falei, como a gente tem instrutores, em praticamente todo o Estado, não precisa nem deslocar a equipe de treinamento. O instrutor da região, ele pode treinar aquele pessoal lá. Claro. Pois é, porque o número parece preocupante ainda. Poxa, não se admite, né? Que hoje faleça um bebê recém-nascido aí, por uma falta de atendimento básico, às vezes. Exatamente. Então, o que a gente está falando, na verdade, são de mortes desnecessárias. São vidas que estão se perdendo e que não precisariam se perder, não é? Pois é. Bom, então... É uma realidade que a gente precisa trabalhar e mudar. Pois é. Doutor Marcelo Pavese, Porto. Porto, vamos ficar, então, na expectativa aí de que as pessoas interessadas aí procurem para qualificar, né, e garantir mais vida para nossas crianças aí. Aqui no Rio Grande do Sul, o problema é bem menor do que em alguns estados do Nordeste, por exemplo, como o senhor falou, né? Ah, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Tanto que a nossa mortalidade no Natal, ela é uma das menores do Brasil, né? Mas ainda assim, se tem mais do que deveria. Ainda é maior o número do que deveria acontecer, pela estatística? Ah, sem dúvida nenhuma. Claro que a nossa realidade, ela é melhor que boa parte dos estados do Brasil, que a maioria dos estados do Brasil. Mas precisamos mudar nós. Quais são os números que descrevem a situação aqui no Rio Grande do Sul? É, o... Dentro dessa média aí, nós não chegamos a ter esse número tão expressivo de óbitos por asfixia. A gente tem hoje, como mortalidade neonatal precoce, que é aquela que acontece na primeira semana de vida, algo em torno de 5,5 recém-nascidos por mil nascidos vivos. Tá? Então, dentro desse grupo, existe uma faixa expressiva, e eu não sei te dar o número agora, de nenéns com problemas relacionados à asfixia. Certo. Qual é o grande... Quais são as grandes causas de morte dessa mortalidade neonatal precoce, que se chama? É prematuridade, infecção e asfixia. Então, são os três pontos principais que se tem que trabalhar para mudar essa realidade ainda dentro do nosso estado. Doutor, uma pergunta, até um pouquinho fora da pauta, mas asfixia provocada por leite, vários casos aí nos últimos anos, a gente terminou noticiando aqui, ela é meia frequente, não? Ela, na verdade, assim, ela aparece muito mais como causa do que como realidade, né? A tal da aspiração do leite, né? Existe um certo exagero nesse diagnóstico, porque qualquer recém-nascido que por alguma causa fizer algum tipo de parada cárte respiratória, ele vai ter leite na via aérea, tá? E aí entra como, ah, ele morreu porque aspirou o leite. Boa parte deles não foi essa, a causa real do óbito. Aí a gente tem crianças com algum tipo de infecção, tem N outros motivos que justificam, mas vai aparecer essa situação do leite na via aérea. Mas existe os casos de sufocamento imediato, engasgou e foi ficando roxinha até, né? Claro que sim. É difícil o socorro? Sim, assim, o que também pode ser revertido de uma maneira muito simples, né? E isso que é o chamado suporte básico de vida, né? Quer dizer, a gente consegue reverter esse tipo de situação com menor infacilidade. O ideal seria que a população no geral pudesse ser treinada para esse tipo de coisa. Pois é. Muito obrigado pela sua entrevista aí. Muito prazer. Beleza, só reforçar o telefone. 3-28-63-37. Busca informações aí na sociedade de pediatria que eles informam como você ou seu grupo pode se qualificar nessa área aí.